Fala galera, aqui é Viver Dividendos, vamos estar dando aí nesse vídeo continuidade ao nosso review e unboxing do Linksys Velops, Wi-Fi Mesh aí da Linksys. Para quem não me conhece, eu sou o rapaz que veste essa máscara aqui, eu tenho um blog sobre, tá chegando aqui né, procurando do Linksys né, então vai que de repente você descobre outra coisa que pode te ajudar muito mais do que configurar o Linksys, é isso aí meu amigo, eu ensino a galera aí do Brasil a investir na Bolsa de Valores americana, então se você aí já ouviu falar de Bolsa de Valores, não sabe como que funciona, tem interesse em saber como abrir conta numa corretora americana e começar a investir em dólar, acessa o nosso site aí ViverDividendos.org. Fizemos um primeiro vídeo aí né, explicando sobre as marcas né, apresentei as marcas que eu pesquisei na época, falei da questão de preço e por que que eu escolhi a Linksys, e também explico um pouco de como é que funciona essa questão da rede mesh, para quem não manja, pode assistir o primeiro vídeo aí, até dividi em três vídeos né, vou dividir em três vídeos, esse aqui é para um público-alvo diferente, o pessoal que está no meu canal costuma ver vídeo lá de 30 minutos, 40 minutos, aqui essa galera team aí, galera que é um que é uma pesquisa rápida, não posso fazer vídeo grande, então partir o vídeo em três aí para ficar mais fácil. essa aqui é a segunda parte de três, meu amigo, primeira parte nós falamos já sobre as opções, como eu disse, essa segunda nós vamos fazer esse unboxing, eu vou mostrar a instalação física do menino ali em cima, e temos ainda uma terceira parte no qual eu explico o aplicativo para você ter uma noção de todos os recursos disponíveis que você vai ter com esse Linksys da VELOP, e eu faço até uma comparativa lá nesse vídeo do aplicativo com outras versões lá para você ter uma noção. bom, vamos ao que interessa né, chegou esse Linksys aqui para mim, eu comprei ele pela Amazon e aí veio essa caixa aqui, só vem a caixa né, a caixa é muito boa, muito bem resistente a caixa, vem com esse negocinho, eu achei legal isso aqui porque é difícil você ver né, tipo assim, abrir a caixa um paninho assim, achei legal. Bom, não tem muita coisa dentro da caixa, basicamente você vai vir com um guia aqui de instalação, que é muito fácil instalar, você baixa o aplicativo e vai seguindo esse roteirozinho dele aqui, que é bem fácil, só seguir lá o roteiro que está no aplicativo, não sei se vem um guia em português, mas acho que o aplicativo tem um português, se não me engano. E eu comprei o Linksys com dois nodes, você tem a opção de comprar com três ou com um. Eu comprei com dois, mas para ser sincero para vocês, eu acho que até mesmo com um node já resolveria meu problema, porque aqui eu tenho dois quartos, uma cozinha, uma sala e um banheiro, assim como dizer praticamente. Então não é um apartamento muito grande, eu acho que com um node desse aqui, eu conseguiria atender meu apartamento inteiro. Lembrando que eu tinha o wi-fi da própria operadora da Vodafone ali né, então aquele wi-fi da Vodafone ali não tem uma potência muito grande, aquele roteador deles ali. Antigamente eu usava esse menino aqui ó, TP-Link, que era um repetidor. E aí tínhamos um problema, porque já chegava com 50% de potência nele, e aí ele pegava esse 50% e jogava mais para frente. Aí às vezes a pessoa já estava num lugar lá que só tinha 50% da potência do TP-Link, então o cara ficava com 25% da potência do wi-fi total. Então ficava muito ruim a internet, caía direto, muito lenta, muito devagar, conversar via videoconferência ou via Skype ou WhatsApp por áudio era meio sofrível. Sem contar que você tinha que ficar trocando de rede né, você estava no wi-fi, tinha que passar para outro, porque quando você está num ambiente que a rede principal ali né, perde o sinal completamente, o celular até troca para esse wi-fi aqui, mas não era o nosso caso, aquela rede principal ela chegava muito fraca lá onde a gente ficava, na cozinha, no outro cômodo, e aí acabava que o celular não conseguia sair daquela rede, porque ele ainda estava tendo sinal, mas muito fraco. Aí você tinha que manualmente ficar trocando para o wi-fi da TP-Link e depois voltar para o wi-fi normal, era mó chatice. Agora com essa questão do wi-fi mesh, não tem mais esse problema, que é uma das vantagens do wi-fi mesh, é que você está tudo na mesma rede né, você não precisa de ficar fazendo o change ali de um roteador para o outro. Então acho que valeu a pena né, só por isso daí para mim já valeu a pena esse stress todo que era mó chato, você tinha que, aí às vezes você estava para cá nesse cômodo aqui que tem o wi-fi principal né, você esquecia, estava conectado lá no outro, na hora que você viu que o negócio estava lento, antes você ia ver, putz, estava lá no motor wi-fi. É complicado, mas enfim. Bom, a caixa é essa daí, é uma caixinha aí bem básica né, com as instruções aqui atrás também. E agora vamos ver ali no equipamento em si ali, como que eu instalei ele, que é bem fácil de instalar também. Não liguem a bagunça do fio aqui, é que eu ainda não tive tempo de dar uma arrumada melhor. Mas vamos ao que interessa. A caixinha é essa daqui. Essa caixinha aqui ó, vocês podem ver, não é uma caixinha muito grande. Eu fiquei com medo dela ser uma jamantona né, mas não é não, é bem pequenininha. O tamanho não muda praticamente. Ela vem com, os cabos são ligados embaixo dela, que ficam bem escondidos né. São três cabos, esse cabo aqui é o cabo de energia, que vem ali na caixa né. E você vai vir com esse outro cabo de rede deles aqui, que você vai ligar no seu moldem. Tá bom? E tem um terceiro cabo aqui, que não vem nele, também provavelmente você não tenha. Que é o cabo do meu bridge da Philips ali, que é o cara que controla as minhas lâmpadas inteligentes. Então, isso aqui não necessariamente você vai ter, e não precisa de ligar. Mas ele vem com uma conexão de wi-fi extra aqui, que você pode ligar algum outro dispositivo aqui direto nele, e ter uma velocidade maior. Basicamente são esses cabos lá embaixo. Aqui ele vem com um ledzinho, para indicar o status dele né, se ele está funcionando direitinho e tal. O que é ruim né, porque, por exemplo, às vezes eu durmo aqui nesse quarto, que é um quarto escritório né. Eu trabalho ali naquele canto, é um quarto escritório. Mas, e aí às vezes esse wi-fi me incomoda muito, porque esse wi-fi não, esse ledzinho. Não tem como desligar ele, já pesquisei. A Linksys podia criar uma função aí para desligar essa desgrama aí. Mas não tem como hoje no momento. Qualquer hora eu pego uma fita preta e ponho aqui e tampo isso aí. Acho que incomoda às vezes. Então, para quem coloca, quem tem wi-fi em um quarto que dorme, considera aí comprar alguma coisa para tampar esse ledzinho aí. Eu não sei porque essas empresas põem led né cara, mas enfim. Poderia ter botado o led embaixo né. Aqui, não precisa ter alguma coisa para sinalizar. Põe ele ali embaixo ali. Escondido ali, ninguém vai ver. Mas enfim, eu achei ele bonitinho. Dá para você usar a vista aí, sem maiores problemas, entendeu? Não é um equipamento feio. E aí você vai ligar ele aqui no seu modem. Não tem muito mistério, você vai pegar aqui ó, a parte de rede do seu modem aqui, tá vendo? E vai ligar ele ali, qualquer uma dessas conexões de rede aqui, tá resolvido o problema. E aí você vai entrar no aplicativo dele e ele vai fazer a comunicação com o modem da Vodafone e resolver o problema sozinho. E esse daqui é o cara da Philips. Eu poderia ter ligado ele aqui direto também, mas eu escolhi ligar ele aqui porque eu vi alguns... alguns é... Wi-Fi Mesh, o pessoal reclamando que... Não da Linksys, mas de outras marcas. Que as lâmpadas inteligentes não estavam funcionando nele porque era de outra frequência de Wi-Fi. Então fiquei meio preocupado, falei, pô, será que vai rodar ou não? Até que funcionou, beleza. Mas basicamente é isso, essas instalações. Agora eu vou mostrar pra vocês o outro Node. Também não tem muito mistério, mas vamos até lá pra vocês verem. Mas é bom que vocês veem o tamanho da casa, vocês terem uma noção em comparar com o ambiente de vocês, entendeu? Não é um apartamento muito grande. Como eu falei, um Node desse resolveria o meu problema. Geralmente, o que acontece? A gente tinha mais problema era lá no final da casa. Porque aqui, o Wi-Fi ficava aqui. Eu usava esse quarto aqui de escritório, onde eu passava a maior parte do tempo trabalhando. E aí, pô, eu pegava o sinal Wi-Fi completo. E quem tava aqui na sala, acabava aqui. Também não tinha muito problema porque a televisão aqui perto, tá vendo? Do lado. Então, quem tava vendo filme de streaming, alguma coisa do tipo, não ia ter maiores problemas com relação a isso. Bom, isso aqui não repara não que na Alemanha é cheio desses negócios aí de botar casaco. Casaco de rua. Esse daqui é o menino, é o outro Node. Ficou perto do outro cômodo aqui do lado, que é onde a gente... Às vezes a Tati que sofria mais com isso, né? Tati é minha esposa. Que às vezes a gente tinha que botar uns vídeos pra Laura assistir e aí o vídeo travava, não sei o que, aquela coisa toda. Aí agora com esse novo Linksys aqui, não tivemos mais problemas nenhum. Zero problemas. Inclusive a velocidade... Até a velocidade ali do meu roteador básico ali, que eu ficava conectado, parece que melhorou do meu computador. É... Mas esse aqui é o segundo Node. Não tem muito mistério também. É só você pegar aqui embaixo e ligar o cabo de energia. Aqui não precisa de nenhum cabo de rede, entendeu? Porque aí ele vai fazer a comunicação via um cabo invisível. Ele vai criar um cabo invisível com aquele outro Node lá que vocês viram. E eles vão se comunicar entre eles e depois ele vai distribuir o Wi-Fi pra tu, entendeu? Aqui do lado aqui a gente tem a... Vou mexer nela não, senão ela começa a falar aí. Esse aqui é o Google... Google... Esqueci o nome. HomePod, né? Sei lá, não me lembro. Mas aquele negocinho do Google que fala. Esqueci o nome. E... Funciona de boa aí um do lado do outro sem problema nenhum. E aqui é o maldito LED. Mas é isso. Não tem muito mistério. Vocês podem ver que ele fica aí bonitinho. Não é um produto assim feio, né? De se ver, né? Então... Dá pra quebrar o galho. É... Pra vocês terem uma noção do tamanho, o sinal Wi-Fi vai até o final lá da casa lá. Lá na ponta, lá embaixo lá. Naquela grade lá, vai com um sinal forte ainda. Com um Node só, né? Então, assim, ele é bem... Ele dá uma potência maneira. Mas, por precaução, acabei comprando dois. Por via das dúvidas. Então, concluímos aí essa segunda parte do vídeo. Assiste o terceiro vídeo aí que eu vou falar sobre o aplicativo. Que talvez seja mais interessante aí pra quem vai usar aí no longo prazo. Pra entender o que que o Linksys pode oferecer pra você. A nível de recurso aí na sua rede Wi-Fi de gerenciamento. Principalmente pra quem tem criança. Coisas do tipo. Então, eu vou fazer um review completo do aplicativo. Se liga aí na terceira parte e última do vídeo aí. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.